Olá, rubro-negros pelo mundo, meu nome é Cícero Andrade, eu sou flamenguista em Portugal e no vídeo live de hoje, crise no Mengão, Marinho recebe parabéns e é afastado, racha no elenco rubro-negro, Davi Luiz e Gabigol, Mário Monteiro detona Sampaoli, quima quente apagando incêndio com querosene, quem lucra com a crise no Mengão? Roda a vinheta! Flamengo! Se você chegou agora nesse vídeo, curta, compartilhe, divida com seus amigos, não deixe, por favor, de se inscrever no canal, se inscreva no canal Flamenguista em Portugal, é muito importante a sua inscrição, o canal Flamenguista em Portugal é um canal feito daqui de Portugal, já é o maior canal independente de clubes de Portugal, não é do esporte, não é do Porto, não é do Benfica, então faça o canal Flamenguista em Portugal e o Flamengo cada vez maior aqui na Europa, clicando aqui no botãozinho vermelho e se inscrevendo no canal e acione o sininho para receber notificações sobre os vídeos diários que fazemos sobre o Mengão, suas repercussões aqui em Portugal e na Europa de uma forma geral. Meu amigo, você quer conhecer com segurança aí esse mercado novo, que é o mercado de apostas? Você tem que conhecer a Betano. A Betano é patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal, é a maior empresa bookmaker do mundo e você tem uma série de vantagens para se divertir com a Betano. Clique aqui no link do comentário fixado nesse vídeo, se inscreva no site usando o código FLAPT. Sabe o que vai acontecer? Você tem benefícios exclusivos, inclusive sem investir um centavo sequer. Primeiro você pode participar do Bolão e Betano. Bolão e Betano você não precisa pagar nada para apostar. Dá ali seus resultados e você concorre a prêmios de 5 a 50 mil reais por semana, meus amigos. É isso mesmo. Além de poder ver futebol ao vivo no site da Betano. A Betano tem parceria com vários campeonatos do mundo, você vê futebol. Além do mais, você usando esse código promocional, você tem o seu primeiro depósito, se você quiser fazer, em dobro. Ou seja, até 500 reais você pode ter duplicado o seu primeiro depósito. Por exemplo, você faz o primeiro depósito de 500, você tem mais 500 para estar jogando também. Ou seja, meus amigos, para você entrar nesse ramo, é a melhor forma e a empresa mais segura para que você faça isso. Então não perca tempo, olha aqui no comentário fixado desse vídeo, clica no link, vai lá, tem uma tela de descrição. Você usa o código FLAPETE, FLAPETE, e você já começa a se divertir aí apostando no Bolão e Betano, por exemplo, sem gastar um tostão sequer. A Betano é a patrocinadora do canal Flamenguista em Portugal. E eu tenho muito prazer em estar fazendo aqui essa publicidade para eles. Vamos lá, galera. Assunto delicado, um vídeo aqui mais de opinião do que de informação. Os vídeos que eu estou acostumando, acostumando aos poucos a trazer aqui para vocês, é a crise na gávea. A gente está acostumado, quem é rubro negro está acostumado com toda essa polêmica que gera em relação ao Flamengo. Nos outros clubes, as coisas passam muito mais apercebidas. Então, no Flamengo, a imprensa como um todo vira a principal base sobre qualquer coisa, o principal tema sobre qualquer coisa que aconteça dentro do Flamengo. Eu queria, então, começar dividindo o que é informação, o que é fato, fato comprovado, do que é apuração jornalística. Então, vamos lá. O que é fato comprovado? Marinho. O Marinho, de fato, foi suspenso, foi afastado do elenco do Flamengo. Por que a gente sabe disso? E por que isso não é um fato? Porque ele já está treinando em separado e porque o Flamengo, a comunicação oficial do Flamengo, que, aliás, mais uma vez, como tudo dessa diretoria, extremamente pouco habilidosa, na parte da manhã, dá parabéns pelo aniversário do Marinho, na parte da tarde, anuncia o afastamento do jogador. Então, isso é fato. O Marinho, teoricamente, entrou em colisão ali com os preceitos de comportamento que existe dentro do Flamengo, e hoje ele é um jogador afastado e não treina com o elenco. Isso é um fato. Isso é um verdadeiro fato. Não tem que fazer nenhuma apuração. É fato. O que pode ser uma apuração é por que isso aconteceu. O Flamengo não deixou isso bem claro. Dizem que o Marinho se negou a viajar machucado para o Chile para um jogo onde ele não seria utilizado. Tá bom. A Rascaeta foi machucada e o Matheus França foi machucado. Ele se negou. Teoricamente, ele tem, contra o atualmente, uma obrigação de acompanhar o clube independente, ou o time independente do seu estado físico. O treinador tomou a decisão de levar os jogadores mesmo machucados. Eu, particularmente, acho que botar no banco o jogador machucado, como o São Paulo faz, e levar para a viagem não tem nenhum menor sentido, realmente. Mas, de certa forma, ele se rebelou. Ele foi contra o que estava estabelecido ali. Foi afastado e deve ser negociado. O fato é, ele foi afastado. A apuração de algumas pessoas dizem que é em função disso. Outro fato, outra crise. São Paulo tem, repetidamente, repetidamente, nas suas entrevistas coletivas, de forma muito aberta, criticado o trabalho anterior, dos profissionais anteriores. Vitor Pereira e toda a sua comissão técnica. Isso é um fato. Isso é só você olhar as entrevistas. Ele fala que o trabalho anterior era muito ruim, senão ele não estava no Flamengo. Que, fisicamente, os jogadores estavam muito mal preparados pela comissão técnica anterior. Então, isso é um fato. Ele, de fato, falou isso. Como é o fato do Mário Monteiro virar público e falar que o Sampaoli, teoricamente, é antiético em falar isso. E é que ele tenta esconder os seus problemas. Ou seja, ele tenta mascarar a sua incompetência, botando a culpa na comissão técnica anterior. Isso é um fato. O Mário Monteiro falou isso. Disse que os jogadores treinavam em alta intensidade com o Vitor Pereira. Ou seja, com a comissão técnica do Mário Monteiro. E que isso tudo seria uma desculpa do Sampaoli. Uma desculpa do Sampaoli. Que não tem competência o suficiente para fazer o Flamengo jogar e joga a Cuba. Então, a gente está falando de dois fatos. De dois fatos e a gente pode discutir esses dois fatos. A apuração de um repórter é... O Flamengo tem um grupo rachado. O Flamengo tem aí... Briga entre Gabigol e Davi Luiz. E lança isso. E lança isso falando de um grupo rachado. Eu tenho algumas considerações para falar sobre esse episódio. Primeiro é o seguinte. Jornalisticamente... Jornalisticamente... Como é que isso acontece? O repórter não está o dia inteiro dentro do Ninho do Urubu para observar isso e descrever. Obviamente, quem passa isso para ele é uma fonte de dentro do grupo. Não vou entrar no mérito se é verdade ou não. Mas é uma fonte. É uma pessoa que participa do grupo. Que, obviamente, que se costumou a apelidar de X9. Lembra? A mesma pessoa que solta com antecedência as escalações do Flamengo. É a mesma pessoa que passou essa informação. Então, a gente pode chamar essa fonte de Vulgo X9. O X9 passou a informação de vários grupos de ambiente ruim. De briga entre Davi Luiz e Gabigol. Eu entendo, jornalisticamente, que a partir do momento que se lança essa informação, há de se consultar os envolvidos. Eu imagino... Eu não vi até agora a preocupação desses jornalistas em perguntar ao Gabigol e ao Davi Luiz o que realmente está acontecendo. Porque, assim, você está ouvindo, teoricamente, um terceiro que pode ter milhares de interesses. E eu não estou dizendo aqui que eu acredito ou não acredito. Eu só acho que é ruim essa forma. Porque você lança uma notícia e não dá chance às pessoas envolvidas a se defenderem. É diferente do fato, por exemplo, Flamengo afastou o Marinho. Afastou o Marinho. O Mário Monteiro disse que o São Paulo está tentando se esconder, atacando a comissão técnica anterior. O Mário Monteiro disse que a questão do Davi Luiz e Gabigol, teoricamente, uma outra pessoa, ou o vulgo X9, trouxe isso para um repórter que, eu não sei até agora, até a hora que eu estou gravando esse vídeo, teve o cuidado de perguntar ao Gabigol e ao Davi Luiz se realmente isso acontece, se no Flamengo tem vários grupos. Provavelmente, talvez não tenha, até saindo em defesa do repórter, talvez não tenha tido a oportunidade ainda de fazê-lo. E talvez, na saída do próximo jogo de quinta-feira, talvez seja a melhor oportunidade para se fazer isso. Mas, sem sombra de dúvida, isso cria um clima negativo enorme no Flamengo. A minha pergunta é, o que ganha esse X9 trazendo essa notícia, jogando aí a lama no ventilador? Qual é o interesse da pessoa, do X9, do mesmo, que faz escalações, traz escalações com antecedência, deixa os adversários se prepararem muito melhor quanto o Flamengo? Qual é o interesse desta pessoa que está dentro do grupo do Flamengo que passa essa informação? E não é a primeira vez, né? E não é a primeira vez, e acho que mais ou menos todo mundo sabe quem é. Então, eu acho que é o seguinte, aproveitando que o Flamengo tomou uma posição com o Marinho, poderia tomar uma posição em relação ao X9 também, afastando ele. Por quê? Porque isso só traz confusão. Os programas esportivos de todo o Brasil só falam disso. Só que em Portugal saiu briga entre Gabigol e Davi Luiz. Até assim, você olhando a notícia, ah, Davi Luiz e Gabigol não se dão bem. Meu amigo, você não precisa ser melhor amigo de quem você trabalha. O que mais acontece no ambiente profissional é você não gostar de alguém. O problema é a repercussão e a crise e o ambiente ruim que isso acaba trazendo para a atmosfera do próximo jogo do Flamengo. Então, assim, quem ganha com isso? O X9, alguma coisa ele deve estar ganhando. Quem passa essa informação e quem ganha é o repórter, que ganha a notoriedade. Ninguém mais ganha nada com isso. Ninguém ganha absolutamente nada com isso, com essa informação de divisão de grupo. Enfim, de novo, só ganha o jornalista, o veículo de imprensa, esses dois ganham, e o X9 deve estar ganhando alguma coisa que a gente não sabe, né? Falando sobre o ambiente assim, ah, Flamengo este em Portugal, você acredita que seja verdade? Eu até posso imaginar que seja verdade. De novo, eu não gosto muito de falar sobre o que não é fato. Fato, para mim, é quando todos os lados são ouvidos. Para mim, isso não é um fato. Briga entre Gabigol e Davi Luiz, para mim, isso não é fato. Só é fato quando todos os envolvidos são ouvidos. O que eu acho disso? Bullshit. Ou melhor, absolutamente nada. Eu acho que num grupo de futebol onde existem profissionais de alta competitividade, absolutamente isso, é absolutamente normal. Acho que quando o Flamengo está ganhando, ninguém fala disso. Mas isso deve acontecer também, mesmo com o Flamengo ganhando. Mesmo com o Flamengo ganhando, isso não é uma coisa rara de acontecer, só que teoricamente quando está ganhando não vale a pena se jogar no ventilador como foi essa notícia vinculada através do X9, através do X9 não, através do repórter, com intermediação do X9. Sinceramente, o Flamengo não ganha absolutamente nada com isso. Pode ser que, e de novo, não precisam ser melhores amigos. O que não pode acontecer é dentro do campo um não tocar a bola para o um e o outro não tocar a bola para o outro. Eu não vi em momento nenhum isso acontecer em relação, pelo menos não me lembro, o Davi Luiz não passar a bola para o Gabigol, o Gabigol não passar a bola para o Davi Luiz. Se eles saem para jantar ou se eles absolutamente não se falam ou falam necessariamente profissional, pouquíssima diferença faz. Pouquíssima diferença faz para mim, sinceramente. Então, eu vou tratar esse aspecto da crise aqui como fofoca. É o que eu chamo de flá fofoca. Nos momentos de crise, se joga não é a primeira vez, não é a primeira vez. Quando se tem, se houve só um lado, só uma fonte, você pode estar correndo o risco de cometer meias-verdades. Você pode trazer meias-verdades aí, porque se houve só um lado, é só uma aversão. Você não tem aversão de todo mundo. Então, isso por si só já é uma meia-verdade. Então, assim, separando os casos que o grupo do Flamengo, teoricamente, não deve estar 100% unido como uma família, talvez nunca tenha sido. Talvez não tenha sido nos momentos de vitória também. O que não pode, o que não pode, é o Davi Luiz não tocar a bola para o Gabigol e o Gabigol não tocar a bola para o Davi Luiz. Ou os grupos não tocarem a bola para um para o outro. Isso a gente não tem visto em campo, sinceramente. A questão do Marinho, então, assim, sobre a Flamengo, a Flamengo foca, o meu posicionamento é, meu amigo, se tem três grupos, cinco grupos, seis grupos, se os caras ouvem, um reza, outro ouve música baiana, outro, eles têm que estar lá profissionalmente, trocando a bola um para o outro, teoricamente se entendendo, atendendo as instruções do treinador, fazendo as coisas acontecerem. Se eles não se gostam, meus amigos, sinceramente, isso não faz a menor diferença. A gente tem exemplos no futebol brasileiro de jogadores que não se falavam e que o time foi multicampeão. Então, o importante é que dentro de campo eles possam fazer as coisas de fato acontecerem. obviamente, meus amigos, obviamente, uma outra coisa que acaba sendo exposta nessas situações todas que eu descrevi é, de fato, falha de liderança. Isso aí é público e notório. E acho que por mais que os amigos não tenham concordado com parte da fala que eu falei aqui, acho que é uma unanimidade já que o Flamengo perdeu de fato liderança. Ou seja, que o Flamengo, de fato, é uma nau sem comando. Por quê? Porque o Marinho, o fato dele se negar a viajar, isso não aconteceu nunca antes no Flamengo. Bate-boca entre ex-treinador e treinador atual, entre ex-membros de comissão técnica e comissão técnica atual, nunca aconteceu no Flamengo. A notícia de, entre aspas, o Flamengo que era uma panela, segundo as próprias fontes, agora tem em vários grupos, nunca aconteceu antes no Flamengo. Então isso é falta de liderança. Sinceramente, acho que um dos caras mais perseguidos pela imprensa, que era o Diego Ribas, é um cara que talvez, de fato, e aí eu estou especulando, talvez faça muita falta para a união, para a coesão desses grupos. Ah, você queria que ele renovasse o contrato? Não. Não queria que ele renovasse porque futebolisticamente ele não pode entregar, não podia mais entregar. Mas talvez ele faça falta aí nesse arcabouço de unir, de cobrar os jogadores, de cobrar a união de forma que ela possa acontecer até o ponto que é necessário para que as coisas possam fluir. O que acontece, de fato, é uma enorme falta de liderança. É do Marcos Braz também. Mas o papel de comandar o grupo, de alinhar o grupo, é do treinador. Ah, você está defendendo o Marcos Braz? De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aliás, o Marcos Braz, se eu fosse presidente do Flamengo, ele não seria mais diretor do Flamengo, nunca mais. Mas, dentro dos papéis de um técnico de futebol, um dos papéis é liderar o elenco. Ser o verdadeiro líder. Ser a pessoa que, teoricamente, faz com que as engrenagens funcionem dentro do campo. Façam com que o grupo não se dê bem e vá tomar cachaça todo dia. Não vá à festa de aniversário um do outro. Mas que tenha uma certa coesão. Esse papel é do treinador. Esse papel é do treinador. Como é do treinador? Muita gente avalia o Sampaoli só pelas trocas que ele faz, pelas substituições. Isso é um pedacinho do trabalho de Sampaoli. Sampaoli, como grande comandante, o manager. Por isso que, aqui na Europa, os treinadores chamam o manager. O que é o cara? O cara que gerencia tudo. Ele tem que cuidar da coesão do grupo. Ele tem que cuidar, praticamente, do como o time vai jogar. Ele tem que cuidar do aperfeiçoamento técnico do time. Ele tem que cuidar do mental dos jogadores. Ele tem que cuidar e a comissão técnica deles, do preparo físico dos jogadores. Quem manda nisso tudo é o Sampaoli. E, meus amigos, é importante, a gente está dizendo, e aí eu digo que o Flamengo tentou apagar fogo com o Queirozene, a contratação do Sampaoli para mim é um enorme erro. Se o cara tem um histórico de problemas comportamentais, problemas de liderança do elenco, seleção argentina campeã do mundo há quatro anos atrás estava desmontada na mão do Sampaoli. Então, assim, ah, você está defendendo os jogadores? Não, acho, aliás, que foi feito com o Marinho, se foi essa mesma história, que vá, o jogador, enfim, ah, mas deu muitas glórias no passado. O Flamengo, eu não concordo, o Flamengo não tem que ser refém de jogador nenhum e nem ter gratidão. Gratidão é na sala de troféus, é nos vídeos. Dentro de campo, o Flamengo tem que ter o melhor. Dentro de campo, tem que jogar quem está melhor preparado. agora, agora, existe, existe aí a missão de um comandante fazer com que esse grupo minimamente funcione em harmonia e acho, e acho, como previsto anteriormente, que o Sampaoli não é essa pessoa certa, não é a pessoa certa, ah, mas não adianta, o culpado não é só o Sampaoli, a questão aqui não é procurar culpado ou inocente, mas o objetivo final é fazer com o Flamengo que seja campeão. Como as coisas estão andando, eu sinceramente acho que o Sampaoli, aliás, achei antes isso também, fica até meio incômodo para mim falar que eu não acredito mais na possibilidade do Sampaoli comandar esse grupo, porque lá na contratação eu já esbravejei aqui contra a escolha da diretoria, porque o histórico dele é um histórico muito ruim no comando dos grupos que ele comandou. É um histórico ali de muitos problemas de apagar fogo com querosene e acho que o Flamengo está pagando aí pelas péssimas escolhas dessa diretoria extremamente amadora. Ah, qual é a solução? A solução para mim é mudar absolutamente tudo. É demitir toda a linha profissional do departamento de futebol, sai Fabinho, sai Juan, sai aquele que fala, faço minhas as palavras do Marcos Braz e se trazer um diretor de futebol de verdade, um cara que seja do métier, que seja profissional. E o Marcos Braz talvez seja substituído ou seja substituído qualquer outro amador, mas que o departamento de futebol tenha autonomia efetiva para conduzir o futebol, inclusive nas escolhas de treinador. E, meus amigos, sinceramente, acho que é o começo do fim do Sampaoli no Flamengo e quanto mais rápido isso acontecer, na minha opinião, melhor vai ser a possibilidade da gente trazer um treinador que possa unir o grupo novamente e que possa fazer com que o Flamengo volte a jogar o seu melhor futebol longe, longe dos treinadores posicionais. Ah, quem pode ser? Jorge Jesus? Dizem que essa diretoria não quer. Seria o nome ideal que esse sim tem moral para dar esporra em todo mundo. O Rodinei gravou um vídeo no Charla Podcast ontem dizendo isso. O Jorge Jesus dava esporra em todo mundo, se forma totalmente tranquilo ali, era o cara que tinha comandado. Se não for o Jorge Jesus, acho que o Flamengo segue muito melhor o resto da temporada com qualquer treinador brasileiro do que com o Sampaoli. Um treinador que, teoricamente, não seja escravo de ideias táticas próprias e que seja um treinador que acerte principalmente os problemas entre o grupo e que monte um esquema tático que privilegie as características dos jogadores. Então, meus amigos, eu espero sinceramente que a gente quinta-feira tenha uma vitória contra o Fluminense e passe para a próxima fase, mas a gente corre o risco de continuar com o Sampaoli durante mais um tempo e quando a gente vê a gente está sem chance no Brasileiro, eliminado da Copa do Brasil e eliminado da Libertadores jogando o ano de 2023, que poderia ter sido se não fosse o erro monstruoso da demissão do Dorival Júnior lá no final do ano passado, poderia ser o melhor, maior ano da história do Flamengo caminha para ser um dos piores. E você, meu amigo? Coloque aqui nos comentários qual é a sua opinião sobre isso. Escreva aqui nos comentários a sua participação. É muito, mas é muito importante aqui no nosso canal. Vejo você no próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.